Se existisse um ranking dos animais mais fedidos do mundo, esse poderia ser um dos primeiros. Kangambá ou Jaritataka, entre outros diversos nomes, é o mamífero da família dos Mefitídeos. Eles são a bomba fedorenta da natureza. E qualquer ser vivo que já sofreu com sua bomba fedida jamais vai esquecer disso. Alguns dizem que o spray desse animal fica impregnado no seu corpo por mais de 3 semanas e não existe perfume no mundo que tire esse cheiro terrível. Esse spray é lançado de glândulas localizadas em seu orifício anal, como um mecanismo de defesa para afugentar predadores. Não só muito fedido, como também pode temporariamente cegar o alvo. Sua constante evolução fez com que eles tenham listras brancas para alertar outros animais a ficarem distantes. Caso um animal sofra com um ataque com esse cheiro, com certeza vai evitar qualquer coisa que possua listras brancas.